Olá, o Contraponto está no ar. Seja bem-vindo. Eu começo o programa de hoje com uma pergunta para quem está aí do outro lado. Você costuma usar as redes sociais? Essas ferramentas de comunicação da modernidade já fazem parte da vida de quase todo mundo. Seja para o lazer, manter contato com outras pessoas ou mesmo como forma de promover o marketing pessoal ou profissional, as redes sociais viraram praticamente um hábito da vida moderna. Estamos cada vez mais conectados, mas quais os reflexos das redes sociais no nosso modo de viver e de se relacionar? Eu converso hoje aqui com o jornalista especialista em redes sociais, Fernando Mendes, e o psiquiatra especialista em dependência virtual, Antônio Faria. Bom, começo com uma pergunta para os dois. Vocês acham que as redes sociais mudaram a nossa forma de se relacionar? Começando com você, Fernando. Completamente. Você vê as relações de compra, de consumo, de consumo de informação, de referência. Tudo isso alterou. Toda a tecnologia vai mudando esse comportamento da sociedade. A gente tem todas as eras e chegadas aí. A internet trouxe uma mudança muito brusca. Os antropólogos comparam, inclusive, como se fosse um salto. Diferente quando você tem rádio, cinema, televisão, essa evolução dos veículos de comunicação, a internet, junto com as mídias sociais, traz uma mudança tão brusca quanto o Gutenberg, por exemplo, com papel, com impressa. Exato. As mudanças comportamentais na sociedade foi muito grande com a divina da internet. E as redes sociais não é muito diferente disso. Toda essa forma de se comunicar, de se falar, as pessoas hoje falam cada vez menos no telefone, trocam cada vez mais mensagens. O tipo de referência, antes de você pedir ao seu vizinho, a um conhecido, a um familiar, por exemplo, hoje você pode sair na rede e deixar em aberto para esse ambiente colaborativo. Então, todo esse comportamento, a forma de se relacionar, inclusive o tempo, a ansiedade e tudo mais, tudo isso muda. O senhor, doutor Antônio? Na psiquiatria, o que aconteceu é que a área de comportamento, ela foi muito alterada, porque alguns quadros de psiquiatria, principalmente quadros de ansiedade, muitas vezes eles se agravaram porque alguns pacientes, eles lidam com essas redes sociais, muitas vezes em excesso. Então, esses quadros que eles poderiam até não apresentar, eles passaram a se agravar devido ao excesso de uso. Então, o excesso de uso, não só desses quadros ou de outras situações que eles apresentavam antes, mas, no caso, essas situações, principalmente através de alguns jogos ou de uso excessivo de conversas, que facilitaram muito com algumas redes ou situações que podem facilitar através de grupos, que cada vez mais pessoas se inserem em grupos sociais. Então, tem mais pessoas conversando porque os grupos aumentam. Antes tinha um grupo que eram 50 pessoas, depois aumentou para 100 pessoas, não aumentou 10 pessoas, dobrou o número de pessoas. Então, essas pessoas ficam conversando mais tempo. Então, a pessoa que ia dormir 10 horas na noite passou a dormir 11 horas na noite. Então, foi em cascata, dificultando o sono, aumenta a ansiedade. Essa ansiedade aumentando, aumenta uma depressão. Então, aumentou os quadros psiquiátricos. E aí, precisa de um tratamento maior. O doutor Antônio falou, você conversa com grupos cada vez maiores, você tem contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas vocês acham que essas redes, elas aproximam ou acabam afastando, atomizando as pessoas? Eu acho que depende muito de cada um. É o que ele está falando, depende do comportamento, de como você lida com isso. Quem consegue, por exemplo, mesmo com um grupo maior e dormir no horário certo, por exemplo, ele não está deixando que isso te afete. Agora, a partir do momento que você deixa que isso te afete, por exemplo, postar e ficar esperando para ver quantas curtidas teve, se teve comentário, se não teve, eu fiz alguma coisa de errado. Isso gera ansiedade. Isso gera muito essa ansiedade que o doutor está falando. Então, tem que ver até onde usar isso. E eu acho que esse uso gera uma competição também. Todo mundo quer saber de tudo na rede, todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Então, se alguém posta uma informação no grupo, eu posso não entender nada daquele assunto, nem ser de tão interesse. Mas eu preciso comentar, porque eu sou parte desse grupo, eu não posso ficar excluído, eu não posso estar fora. Então, cada vez mais, por isso que a gente brinca que, nesse ambiente, nessa crise política que a gente vive no país, todo mundo virou cientista político no Facebook, porque todo mundo tem opinião, todo mundo entende de constituição, de impeachment, de afastamento. Então, as redes, elas provocam um pouco disso. Eu preciso ser visto, eu preciso estar inserido, eu preciso ter voz. E o interessante da rede é que ela dá voz para todos. É igual. O ministro e um adolescente, ele tem o mesmo canal, com o mesmo potencial e tudo mais. O que muda é o conteúdo e a forma como eu me coloco nisso. Mas as pessoas esperam uma repercussão daquilo, né? Esperam, exato. Isso que é diferente, né? Quantas curtidas, quantos comentários, isso gera expectativa, né? Muito. E aí, cada vez, ela vai se inserindo em outros grupos. Se ela não está conseguindo a resposta que ela quer, às vezes, para a ansiedade ou para o ego dela, em determinado grupo, ou se aqui nesse grupo tem pessoas que têm muito mais destaque do que eu, e eu preciso disso, é uma necessidade que, nesse meu momento emocional, eu estou precisando disso, ela vai migrar para outros grupos onde ela vai conseguir ter esse acalento, vamos colocar assim, esse afago no ego dela que vem muito por conta dessa coisa da curtida, do comentário, que fulano de tal postou uma foto mais bonita ou a outra assim, e isso vai aumentando. Isso é muito perigoso. Entendi, doutor Antônio. Nas redes sociais, a gente revela nossos pensamentos, posta foto, às vezes, assuntos que a gente tem interesse. Tem gente que posta mais, gente que posta menos, gente que fica só observando lá, né? Que acaba não postando tanta coisa, mas fica mais monitorando o que as pessoas estão fazendo. De certo modo, a questão da carência, às vezes, que as pessoas têm, da questão da curtida, de ser curtida, de comentarem, de ter, digamos, um ibope ali no que ela acaba postando, isso revela um pouco de carência das pessoas nessa sociedade moderna, em que o tempo passa muito rápido, a gente não se relaciona mais direito pessoalmente com as pessoas. Pode revelar também aí um traço de carência que a gente vive hoje em dia? É, pode revelar, mas um ponto importante que ele falou também, da pessoa ter que ficar respondendo, também é interessante voltar no que ele falou, que é o tempo que a pessoa fica ligada a essa rede. Então, o que vai acontecer com isso que ele falou? A pessoa vai deixar de fazer outras coisas que ela fazia antes. Então, isso que é o preocupante hoje, porque a pessoa tem que dar resposta àquilo que está sendo colocado na rede. Então, ela vai deixar os afazeres anteriores, ela vai deixar de fazer uma caminhada, porque o tempo que ela vai ocupar com a rede é maior. Então, ela vai passar a ficar mais tempo na rede. Isso é prejudicial desde que ela deixe de fazer uma atividade, ela passa a estudar menos, ela passa a trabalhar menos, ela passa a se alimentar num tempo menor de tempo para ficar mais tempo na rede. Ou se alimenta olhando lá as redes. Ou se alimenta, vinculado à rede social. Faz várias coisas e olhando as redes. É, e olhando a rede social. Agora, essa carência afetiva ligada à rede, que ela pode despertar nela, às vezes ela já apresentava esse vazio. Então, a rede só vai despertar nela, uma situação que já existia nela anteriormente. A rede é só aquela situação de potencializar uma situação que já existia. Às vezes só desperta. Não é que a rede é a culpada daquela situação. A rede só vai... Porque muitas situações da rede que estão sendo postadas também não são situações reais. É, outra questão. Tem gente que é uma pessoa, mas na rede é outra. Acho que essa é uma outra situação, né? Me idealiza. E essas vezes tem uma procura, às vezes, pais, principalmente, porque antes você tinha os concursos de Miss, Mirim, essas coisas. Hoje os pais querem que a filha ou o filho seja um youtuber de sucesso. E vem um pouco justamente disso, porque como é todos iguais, todo mundo tem o mesmo canal, eu não preciso ter uma superestrutura, eu preciso de conteúdo. Eu preciso ter conteúdo. A rede, ela é gerada por conteúdo, porque gera engajamento. Então, se você não tem esse conteúdo, você vai continuar carente ou tudo mais. Só que é o que o doutor falou do potencializar, é porque eu estou vendo outros comuns, como eu, tendo muito sucesso, virando celebridades e tudo mais. Não, eu também posso. Só que não é tão simples assim. Nem sempre vai ser o mesmo efeito. Aquilo vai gerar essa ansiedade. E aí pode gerar essa ansiedade, esse problema. E as pessoas veem muito assim. Às vezes, quando eu vou dar entrevistas sobre essas questões de fulano que é sucesso, Gabriela Pugliese, Winson, Joe Jout, essas pessoas que viraram celebridades, são pessoas normais, como a gente, grava em casa, no seu quarto, com uma câmera pequenininha ou com um celular. Isso gerou uma outra busca, igual você tinha antigamente, as meninas que queriam ser modelos e tudo mais, para ir para a rede. Só que isso nem sempre vem resultado. Então, isso é muito preocupante. Pode gerar frustração, né? Demais. A felicidade alheia incomoda também, né? Nas redes, tem gente que fica olhando lá, fulano está viajando, está amando. A partir do momento que eu abro a minha rede, eu também tenho que saber lidar com o que vem. Porque não é uma coisa controlável. Eu posso postar, tem muita gente que posta uma foto e vem todo mundo, por exemplo, vira deboche, vira um meme, viraliza uma coisa que pode prejudicar muito, principalmente quando você fala de adolescente ou de criança, que pode... A gente tem alguns casos aí, MC Melody, por exemplo, que foi uma coisa que bombou na internet e tudo mais, os pais não souberam lidar com essa situação, tentaram colocar mais gás na coisa e gerou diversas frustrações para a criança hoje de ter problema com celebridades, assim, brigas públicas ou coisas do tipo. Então, tem que quem tem pai ou filho adolescente que tem essa vontade de ser uma web-celebridade ou alguma coisa nesse sentido, tem que ter um acompanhamento muito de perto, principalmente com essas frustrações e com o retorno que vem. Porque uma criança vai lá hoje, grava um vídeo, bota no YouTube, é aberto para comentário. As pessoas se expõem muito também, né? Exato. A pessoa, quando ela decide se expor, ela tem que entender que essa decisão não vai trazer só glamour ou qualquer coisa. Vai vir muita coisa ruim também, porque a internet a gente tem o que a gente chama de haters hoje. São as pessoas que estão ali para disseminar ódio. A gente tem diversos casos de racismo, de homofobia, e aí já está muito bem documentado, vira caso de justiça e tudo mais. Então, ter essa preocupação quando a gente resolve se expor também é complicado, tem que ser muito bem avaliado. Porque além do dano psicológico, para quem trabalha, tem o dano profissional, às vezes, né? Sua imagem, quem trabalha com nome advogado, às vezes, médico, às vezes vai se expor de alguma certa forma na rede, isso pode incomodar um pouco. Perfeito. Muitas pessoas vão muito abertas para a internet, né? Elas vão procurando só o lado bom da internet. E às vezes é como ele falou, tem muitas pessoas com o lado ruim da internet, e elas não têm esse filtro, né? Elas só vão vendo o lado bom da internet. E muitas pessoas, né, carentes, como você falou, elas vão procurando o lado bom para se estruturar pela internet. E às vezes tem muitas pessoas com a personalidade ruim da internet, que vão transmitir a elas coisas ruins. Isso gera uma frustração ainda maior, né? Isso gera uma frustração muito ruim. E talvez vá até prejudicá-las do que ajudá-las. E elas não estão vendo isso. E elas vão ver isso lá na frente, quando o prejuízo já estiver maior. E isso só vai aumentando nela, aquela situação ruim. Então, quando ela visualizar isso, o prejuízo já está muito maior. E isso é muito rápido, porque a internet é galopante, né? Exato. E tem uma outra preocupação nesse ponto que o doutor fala, é o seguinte, a gente tem muito golpista e criminoso nesse ambiente online. E essas pessoas muito carentes, elas são um alvo muito fácil para esse tipo de ataque. Então, eles usam, às vezes, essa carência ou para fingir um problema. Começa um relacionamento virtual, muitas vezes, finge um problema financeiro do outro lado, pede essa mulher ou esse homem para ajudar, uma ajuda financeira, alguma coisa, e depois você some. Às vezes é um fake. Às vezes é uma pessoa que nem existe. Então, você tem muito isso. Ou pessoas que têm problemas psicológicos, ou de inserção na sociedade, criam fakes e começam a viver uma nova vida na internet. Aí é um outro problema, né? Porque ela viveu um mundo de fantasia, né? Ela não se aceita. Ela não se aceita, muitas vezes, e ela não é aceita... Às vezes, a sociedade não aceita, e o que leva é ela não se aceitar. Ou com o seu corpo, ou com a sua pele, ou com o seu cabelo. Tem diversos motivos para isso. E a internet é muito fácil você criar um perfil falso. E aí é preocupante que você comece a viver uma vida virtual que não é a sua, né? É verdade. A gente vai só fazer uma pausa rapidinho, Fernando, doutor Antônio. O tempo nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente volta daqui a pouquinho com o Contraponto, falando mais sobre as redes sociais e os reflexos disso no nosso dia a dia. Eu espero você no próximo bloco. Olá, estamos de volta com o Contraponto. No programa de hoje, a gente fala sobre as redes sociais, o impacto dessas ferramentas na nossa vida. Estão aqui com a gente para falar sobre o assunto o jornalista especialista em redes sociais, Fernando Mendes, e o psiquiatra especialista em independência virtual, Antônio Faria. Bom, doutor Antônio, para começar esse bloco, a questão das redes sociais, elas podem ter alguma interferência nas habilidades que a gente desenvolve de sociabilidade no nosso dia a dia? Então, essas habilidades sociais, né, que atualmente são desenvolvidas desde a infância e adolescência, principalmente a primeira infância de 0 a 5 anos, é um caso muito peculiar do autismo, né, que tem uma dificuldade enorme nessas habilidades sociais, principalmente o contato visual, que ele começa a ter essa dificuldade com 0 a 3 anos, né, que é quando começa aquela interação de mãe e bebê, que é o caso mais característico que tem, né. Então, essas habilidades, quando começam a evoluir, né, agora com as redes sociais, não precisa mais desse contato visual. Então, por exemplo, o autismo bem leve, que consegue conviver em sociedade, né, ele consegue se socializar, só que ele não tem muito esse contato social, mas ele consegue se socializar, ele vai à escola e tudo. Como ele tem a inteligência normal, às vezes até superior à média, com as redes sociais vai facilitar enormemente a vida dele, porque a dificuldade dele justamente é na interação visual, ele não consegue manter o olhar, né, ele não consegue, a interação dele é de contato visual. Mas se ele usar muito as redes sociais, ele passar a se comunicar... Ele vai se manter mais no mundo dele. Isso vai dificultar que ele se socialize. Vai dificultar mais ainda a socialização dele, né, porque ele vai ficar mais ainda no mundo dele. Um paciente que tem um quadro fóbico, que tem dificuldade em se socializar também, ele vai ficar mais no mundo dele, vai ter um contato pela rede social muito maior. Um paciente que tem um transtorno obsessivo compulsivo, que tem aquela mania de ficar arrumando as coisas em casa, ele gasta muito tempo nessa arrumação. Então, ele demora a sair de casa. Não é porque ele quer demorar a sair de casa, é porque ele tem que fazer aquela repetição, né, então, para sair de casa, ele tem que ir lá verificar as coisas, se as coisas estão tudo no lugar. Então, ele gasta mais tempo. Então, nesse contato com a rede social, né, ele vai arrumar desculpa, vai ficar em contato com a rede social, ele vai ter mais desculpas pela rede social e vai avisar e vai ficar lá com as manias dele. E vai se desculpar, ele tem a rede social, né, para avisar que ele vai se desculpar. Ele não precisa avisar que ele está lá com as manias dele, né, ele tem mais facilidade em continuar com as manias dele, né, não vai alguém lá na porta da casa dele bater lá, ó, vamos embora, tem a rede social, né, ou tem o WhatsApp. A pauta de convívio pode agravar isso. Pode agravar isso, porque antes você ia na casa da pessoa, né, você passava lá para pegar a pessoa, você não tinha como se comunicar. Era o telefone fixo ou você ia na casa da pessoa e pegava a pessoa, né. Hoje até dentro de casa a gente se comunica por rede social, né. Você vai no restaurante hoje, eu reparo muito essa coisa, porque como instituto de comportamento tem que criar campanhas para impactar as pessoas, muitas vezes, pelas redes, eu preciso saber como está sendo esse uso das redes. Você vai no restaurante hoje, o pai no seu celular, a mãe no seu celular e o filho com tablet, geralmente. Ninguém conversa mais entre eles. Você vai no restaurante no dia de domingo, ou eles conversam aqui, ou eles... É uma dependência tão grande que eles criam daquilo, da ferramenta, e é como se eu estivesse ausente ali. É um problema, eu não estou falando com meus amigos. Todo mundo falando daquilo, como eu não estou lá também, então você tem que estar ao mesmo tempo... Você está com os outros que não estão perto, e quem está perto você não está junto. Então, criou-se várias brincadeiras para... Você tem estabelecimento, você vai e tem placas, por exemplo, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. Justamente fazendo uma brincadeira com isso. Ou de você, por exemplo, estar na mesa de um bar e tudo mais, e você empilhar os celulares. E aí tem uma brincadeira em São Paulo que funciona muito bem. Todo mundo coloca o celular em cima do outro, o primeiro que pegar, paga a conta toda. Então, ninguém coloca a mão no celular, e aí você acaba gerando... São brincadeiras, modos lúdicos, mas para você tentar resgatar essa coisa de... Da convivência, né? ...se sentar, conviver, conversar com as pessoas aqui. Ou porque, às vezes, você ficou a semana inteira falando com o seu amigo no WhatsApp, o tempo inteiro, e quando você se encontra, você não tem assunto. Não tem assunto. Eu já falei tudo que estava lá. É verdade. Agora, Fernanda, a gente falou muito sobre essa questão de relação, né? Mas as redes sociais também têm um impacto no mundo do trabalho, no mundo corporativo. É uma faca de dois gumes? Pode ser bom para a gente, mas também pode destruir a nossa imagem profissional? Totalmente. Tanto de a sua imagem para o outro, quanto no seu ambiente de trabalho. A gente tem que levar em consideração também uma outra coisa, que são as gerações. Algumas gerações não cresceram com a rede social. Algumas nasceram dentro das redes sociais e já estão no mercado de trabalho. Então, também é uma faca de dois gumes, porque você tem uma qualidade que eles desenvolveram, que é o multitarefa, então eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eles conseguem ouvir música, escrever, e estar assistindo um vídeo aqui do lado. Eles têm habilidade, eles desenvolveram habilidades por conta dessas mudanças tecnológicas e comportamentais que eles conseguem fazer isso bem. Só que às vezes dispersam. É diferente daquele outro que é mais focado, faz uma atividade de cada vez e tudo mais. O trabalho varia de um para o outro. O que você tem que ficar às vezes é que o multitarefa se dispersa mais. Isso pode impactar na sua produtividade. E depende também das gerações hierárquicas dentro da empresa ou de uma corporação. Porque se você tem um chefe mais jovem, ele vai entender esse seu comportamento. Se você tem um chefe que é de uma geração mais antiga e que não consegue enxergar o benefício que essa nova geração enxerga ali, ou que pode extrair, inclusive, para o seu ambiente de trabalho, ele já vai ter um pouco de preconceito ali e vai olhar de... isso pode prejudicar. Então, é principalmente tomar cuidado com a exposição disso. Eu posso usar a rede, ela tem diversas redes, inclusive profissionais, grupos específicos de temáticas profissionais. Como que eu posso usar a rede? O interessante para quem está no trabalho, é no meu horário de trabalho, como que eu posso usar essa rede em benefício do meu trabalho? Então, estou com um problema aqui para resolver uma determinada questão, não sei como fazer. Por que não dividir isso com outros profissionais da minha área, do mundo inteiro? Porque essa provavelmente eu não sou a primeira a passar por essa dificuldade. Então, você tem esse ambiente colaborativo que volta. Agora, tomar muito cuidado, por exemplo, para não expor a sua empresa, não tirar fotos em ambientes que, às vezes, não pode. Indústria, por exemplo, tem ambientes fechados que não pode ser exposto, questão de segurança. Tomar muito cuidado com isso e com a sua imagem. A gente, como a gente monitora, trabalha monitorando a empresa, as empresas estão muito preocupadas com as suas marcas nesses ambientes. Então, hoje, elas têm agências, como é o nosso caso, que monitoram essas marcas ou que estão falando sobre essas marcas. Às vezes, você pega o funcionário com uma pilha de trabalho na mesa e tudo mais, que faz uma selfie e ainda fala, nossa, preguiça, ainda bem que hoje é sexta-feira e tudo mais. E isso vai detonar a pessoa personalmente. Isso vai para o RH. Essa pessoa vai ser chamada, ou pessoa que sai para beber, ou posta um vídeo já alcoolizado com crachá de uniforme da empresa. Isso tudo vai ser todo o RH da empresa. Isso que o Fernando falou é muito interessante. Agora, estão se estudando na França, uma síndrome chamada de burnout, quer dizer queima. Mas isso aí funciona dos 20 aos 40 anos. Seria a máxima produção da pessoa. A pessoa é multitarefa, então toda a circuitaria dela em neurofuncionamento está excelente, de 20 a 40 anos. Só que ela é multitarefa. Ela vai fazer tudo em um tempo ideal e ela vai produzir muito. Só que vai chegar uma hora em que ela vai funcionar tanto, fazendo tantas coisas, em que o cérebro não suporta. Vai ter um esgotamento. Vai ter um esgotamento. Certo. Agora, a gente fica conectado o dia todo no trabalho, em casa, antes de dormir, quando acorda. Quando saber, doutor Antônio, que a pessoa tem a dependência virtual? Quando ela não tem um limite. Porque esse multitarefa, o tempo que ele fica é muito grande. O desligamento dele é muito difícil. Entendeu? Ele não poderia ficar até 11 da noite, que é o que acontece. Ele começa às 6, 5 e para às 11. Então, meia-noite, ele vai acordar às 5. Quando essa pessoa, por exemplo, ela se alimenta, olhando as redes sociais, postando, trabalha. Não, direto. Ele vai estar direto. Isso aí pode ser um sinal. Esse multitarefa aí de 20 a 40 anos, ele vai estar assim. Entendeu? Ele vai estar assim. Por exemplo, se o pai, a mãe, o namorado, o marido, começam a cobrar a presença daquela pessoa, a participação dela numa reunião, numa conversa, isso também é preocupante? Aquela pessoa não vive mais, digamos, a realidade, ela está mais ligada no virtual? Isso. Isso poderia ser um sinal? Já. Porque quando ele fala, é engraçado, assim, eu tenho muito funcionário que é dessas novas gerações. Quando você fala da questão de, ele tem que perceber o limite, quando ele não consegue desligar. Mas essa geração, ela nasceu completamente conectada e ligada. Ela não tem um desligar. Ela não tem. Então, é aí que eu acho que é difícil de ela perceber. É difícil de estabelecer esse limite, né? Do que é que... Porque eu acordo, antes eu tinha... Vamos pensar em algumas gerações para trás, eu acordo o quê? Com o despertador. Hoje eu acordo com o celular. O despertador está no meu celular. Então, eu já pego o meu celular para desligar o despertador, eu já checo o meu e-mail, eu já olho a minha rede, eu já... E já começa... E já estou conectado. E aí já tem uma demanda ali, e eu já respondo. E já vem. Então, você precisa de uma informação de trânsito? É no celular. Então, esses limites, eu acho que é uma questão que você tem que... Eu brinco, às vezes, que você tem que criar um hábito de desintoxicar mesmo com relação a isso. Experimenta sair sem o celular. Entendeu? Tem que ter uma vida sem o celular. E ela sente que ela não vai conseguir ficar. Isso é problemático, então. É problemático. É problemático. Ela tem que se desvincular. Ela tem que ter uma vida sem o celular. Agora, assim, a gente percebe que tem gente que posta muito, que tudo que está fazendo... Vive para isso. Ela vive para isso, para divulgar a vida dela na rede social, né? Esse daí também é uma questão sintomática, assim? Tem a pessoa que ela não se preocupa mais em viver aqui. Ela está no show, ela está preocupada em tirar a foto do show, em gravar o vídeo e não curtir o show. É, mas não necessariamente, né? Tem pessoas que curtem ir lá no show, tirar foto. Tem outras que não, mas não necessariamente. É, eu acho que é muito do ar, da questão exata. É, eu quero compartilhar com meus amigos. Esse foi tão legal que eu vou fazer uma foto e vou mostrar para todo mundo. E tem pessoas que trabalham com isso também. Que é personal, chefes de cozinha, pessoas que trabalham com academia, essas coisas. Tem umas que tem excesso. Ela tem um excesso que para ela é profissional. Tem uma etiqueta das redes sociais? Sim, sim. Tem diversas regras com relação a isso. Não postar muito, não ficar cobrando as coisas um do outro. marcar todas as pessoas numa foto que só interessa a você, só para você ter certeza que as pessoas vão te ver naquilo. Então, são coisas que não cabem muito. Ou ficar mandando mensagem para quem você não conhece, porque a rede ainda tem essa coisa, facilidade de você, né? São coisas assim, você tem aqueles chatos na rede, né? Aquela pessoa que fica querendo comentar tudo, ou fica te cobrando. Você vai conversar com uma pessoa que você não encontra há uma semana, duas semanas, ela te conta um fato. Você fala, é, você não tem o direito de se assustar mais com aquilo. ou para que aquilo seja uma novidade para você. Porque ela acredita que, mas você é minha amiga no Facebook, eu postei, você não viu? Ou você não... Então, tem essa coisa, eu já tive a engraçada, amigos de outras épocas e tudo mais, não, fulano comentou, mas não curtiu. São umas frustrações que você fica assim, e daí se ele não curtiu? Vai variando. Então, você tem necessidades que a rede, ela vai se adaptando a... Por exemplo, antigamente você só tinha curtido no Facebook. Era a única reação que você poderia ter com relação às postagens das outras. E o Facebook, o tempo todo, ele está estudando comportamento humano para... Como que eu vou ter cada vez mais as pessoas só dentro da minha rede e não vou ter outra concorrência, né? Ele quer ir... A proposta dele é ser uma rede definitiva. Você consegue fazer tudo lá dentro. Você não acessa nem mais site. Tudo ali dentro. Tudo lá, notícia. Por isso que ele libera as outras reações. Então, hoje eu não só curto. Eu posso amar, eu posso rir, eu posso ficar nervoso, eu posso ter nojo. Então, cada vez mais ele tenta traduzir esses nossos sentimentos humanos para o virtual. Doutor Antônio, essa questão dos sentimentos, das relações, nossas relações estão mais superficiais? Ou é uma nova forma de se relacionar? Jamais você vai conseguir... Isso que ele falou. Jamais você vai conseguir transmitir um olhar, transmitir um contato com a pele pela rede social. Jamais, né? Então, nunca vai substituir. Mais que existem as carinhas lá, né? Jamais vai substituir. Por mais que se tente representar de alguma forma, da mais próxima possível, né? Mais jamais. Mas as pessoas, como ele disse, pela distância, as pessoas estão em vários lugares do mundo, né? Vão se tentar cada vez mais aproximar isso, né? Até face a face, né? Se comunicando com a imagem online. Mas é muito difícil, né? Eu entendi. E essa coisa da realidade que ele falou de não ter expressão e tudo mais, a gente vê quando você vai trabalhar marca hoje. Teve um encontro no Rio recentemente com 36 países discutindo essa questão de tendência de rede. E o editado, o maquiado, é cada vez menos na rede. As pessoas querem ver o autêntico. Eu quero ver o vídeo do jeito que ele é. Eu não quero uma edição Photoshop ou uma coisa. Então, a rede, ela traz, como ela dá voz para todos, isso está democratizando também a questão de beleza, de moda, de tendência, de comportamento. Antes você tinha a TV ou um jornal, uma revista que ditava uma tendência X e todo mundo segue aquilo. Isso está tendo um retrocesso, voltando ao que era antes. Porque eu estou conseguindo enxergar que, olha, ela também é feliz, ela não está na capa da revista X. Ela tem um corpo diferente. E ela também tem um parceiro, uma parceira que é daquele início. Legal, está se desfazendo dos padrões que foram criados. Exato, esses padrões, a realidade, ela vai ser cada vez mais consumida na rede. Entendi. Bom, gente, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu também agradeço a presença do jornalista Fernando Mendes e do psiquiatra Antônio Faria. Agradeço também você de casa que acompanhou o programa Contraponto de hoje. A gente falou sobre as redes sociais, o impacto disso, nossa vida pessoal, as relações no trabalho, enfim. Lembrando que você pode escrever para a gente, e-mail tvales.es.gmail.com. Esses e os outros programas são disponíveis no nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. Obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto